Shalom, shalom, meus queridos irmãos. Como está a sua mente? Como está o seu coração? Espero que esteja tudo na mais perfeita paz. Eu sou o pastor Paulo Nascimento. E esse é mais um vídeo resposta aqui do canal Falando de Bíblia. Muito obrigado a você, meu amigo, meu irmão, minha irmã, que está sempre aqui conectado com a gente. Lá na outra rede também, no Instagram, arroba falando de Bíblia oficial. Conhece? Não conhece, não? Segue a gente lá também. Me mandaram um vídeo aqui que eu fico custando acreditar na coragem desses pastores, apóstolos, líderes que falam um tipo de negócio desse. Mas vamos lá. Primeiro eu vou colocar para você o áudio. Depois eu mostro aqui quem é. Vamos lá. O quê? Se quiserem obedecer, amém. Se não quiser, fora. Pode aplaudir. E a igreja aplaude de pé. Apóstolo, eu vou orar. Não, meu filho, tem que orar, não. Quando o líder manda, está mandado. Inclusive, eu mandei um voltar para casa esses dias. E se não estiver em casa até amanhã, está disciplinado. Eu não estou aqui para dar palpite na vida de obreiro, não. Eu estou aqui para dar ordem. Com temor e com tremor. Eu vou ver. Meus queridos irmãos, vocês conhecem o apóstolo Luiz, que tem dado umas pancadas fortes aí na internet. Eu estranho algumas falas de alguns apóstolos, bispos, pastores, de vez em quando. Aqui, olha. Nos obreiros eu mando, tá bom. Se você é patrão, se você está pagando o salário do cara, se você assinou a carteira do cara, beleza. Aí tu manda e desmanda. E mesmo porque, na vida, tem áreas que o pastor não manda não, gente. Ele tem que saber o lugarzinho dele também. O apóstolo não manda não. Agora, tudo que for concernente à edificação para o corpo de Cristo, se o obreiro estiver dando mole, fazendo besteira, aí vale a palavra de ordem. Porque no militarismo tem ordens que são chamadas de absurdas. E nessas, nós não a respeitamos. Nós não a catamos. Assim como hoje, tem muito pastor, líder, bispo, apóstolo, que gosta de falar e tal. E Jesus não falou dessa maneira. Jesus, quando falou, falou também lá, bem firme. Ah, vocês também querem ir? Pode ir. Duro é esse discurso. Mas ele não ficou dando ordem como patrãozinho, porque existe o líder que sabe gerenciar e ele se coloca ali como alguém exemplo e as pessoas vão andar nas suas pegadas, vão imitar o seu exemplo. E tem o líder que faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Vocês já identificaram alguém assim alguma vez na vida? João, capítulo de número 15, versículo de número 15. Palavras de Jesus. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas também, mas vamos lá. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu pai, vos tenho feito conhecer. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao pai, ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Mas a tônica que eu quero deixar para os irmãos é essa. Versículo 14 do capítulo 15 de João. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Versículo 15. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu pai, vos tenho feito conhecer. Aí você vê a diferença. Jesus chama os seus liderados de amigos, e diz que tudo quanto o pai deu para ele, ele vai fazer conhecido. Aí os líderes de hoje querem fazer dos liderados empregados. Eu estou mandando. E aqui nos obreros eu mando mesmo. Tá bom, irmão. Você é bichão mesmo, como diz o paulista. Você é bichão, hein? Rapaz, eu fico bobo. Eu fico bobo. Porque a liderança imposta, o coronelismo brasileiro, continua vivo dentro de algumas igrejas. E se o cara não fizer o que ele quer, ele vai colocar o cara de banco, ele vai tirar primeiro o cara da oportunidade, vai dar geladeira para o cara, vai falar mal do cara para os outros líderes do lado dele. E a pior coisa que pode acontecer é quando alguém é injustiçado dessa maneira. E o que mais tem hoje dentro das igrejas são sistemas corruptos, querendo assertividade, perfeição, quando ninguém é perfeito e acerta 100%, gente. O que é isso? Ô apóstolo, a primeira coisa que eu gostaria de perguntar para o senhor, quem te constituiu o apóstolo? O senhor viu Jesus? Jesus, quantas igrejas você edificou em lugares que ainda não foi pregado o evangelho? Hã? Que autoridade é essa que tu manda e desmanda e vai para casa e tal? Ô, beleza, deve ter tido acontecido alguma coisa lá, cobre lá. Mas aqui você... Aí para os membros você prega que é... Pau que dá em Chico, dá em Francisco, irmão. Bateu, nenhum tem que bater no outro. Oxe, não são oveiras que você vai apresentar diante do senhor? Ou só os obreiros são especiais e os membros não são? Não tem valor? Ah, pelo amor de Deus, não, não, não. Não dá para acreditar. O que você pensa disso, irmão? Seu pastor, seu apóstolo, seu bicho chega para você e fala, não quer me ouvir? Vai embora. Gente, será que ninguém pode discordar, pensar diferente? É isso mesmo? Ah, quero mandar um abraço aqui também para um irmão que... Lá no Falando de Bíblia, arroba oficial lá, arroba Falando de Bíblia oficial lá no Instagram, vem encher a paciência e falar umas besteirinhas para mim. Irmãozão, você não tem pastor, não? Para encher o saco dele, não? Falar lá uns negócios para ele, não? Possivelmente ter um desigrejado. Possivelmente ter um desigrejado. Porque nem você mesmo suportou ser membro de uma igreja e ficar debaixo de uma liderança. Isso aí a pergunta é... Aí vai azucrinando um monte de gente que está na internet. Haja paciência. Um beijão para você, tá, queridão? Vou nem falar teu nome aqui. Você sabe. Você está sempre acompanhando aqui os vídeos. Beijão para você e para sua família. Porque, gente, é cada ovelha, e vou dizer para você, a régua tinha que ser igual para todo mundo. Do membro ao vice-presidente da igreja. Porque aonde tem o estatuto, aonde tem regra, a bagunça só começa se você não falar a sua linha de pensamento, linha de crença, a visão que Deus te deu. Aí você tem que ficar se expondo aí. Porque eu mando mesmo. Quem manda na igreja é Jesus, irmão. E quem manda na igreja depois de Jesus é a soberana. Você sabia? Se você não tiver no seu estatuto lá que você é um presidente eterno, vitalício, a Assembleia pode tirar você? Você não sabia disso não, né? Tá bom. Grande abraço para vocês aí que me enviaram esse vídeo. Grande abraço a você que me acompanha. Beijão no teu coração. Deus abençoe. Esse foi mais um vídeo de resposta aqui do canal Falando de Bíblia.